Música Olá, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 150 milhões de pessoas no mundo sofrem de asma e esse número está aumentando. A doença ocorre em todas as idades e é mais comum na infância. Pensando nisso, o governo federal decidiu incluir a medicação para o tratamento da doença no programa A Que Tem Farmácia Popular. Segundo o Ministério da Saúde, a asma está entre as principais causas de internação de crianças com até 6 anos de idade. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é José Miguel do Nascimento Júnior, diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Tudo bem, José Miguel, como vai? Tudo bem, perfeito. É um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Obrigado. A asma é considerada hoje um problema de saúde pública? Sim, é uma doença crônica, importante do ponto de vista clínico, do ponto de vista epidemiológico e que se não diagnosticada e não tratada pode inclusive levar à morte. E quais são as características dessa doença? Quem tem filho pequeno conhece, mas e quem não tem? É uma doença que é um processo inflamatório e desse processo inflamatório, se não tratado, pode levar a complicações. E esse processo inflamatório é inclusive potencializado com fatores externos, como poluição, como ambientes com presença de ácaros e de fungos. Então, ele é um problema que se agrava dependendo da condição ambiental e a condição clínica desse paciente, então, ela precisa ser tratada para que tenha um menor número de crises e tenha uma qualidade de vida adequada, desejável. Agora, o que que causa? O senhor falou em poluição, mas, por exemplo, quem tem gente na família, existe essa predisposição também? Sim, isso é uma das características da asma, né? E como é que é o tratamento hoje? O tratamento é medicamentoso. Existem no mercado brasileiro vários medicamentos. O Ministério da Saúde trouxe para o Programa Farmácia Popular aqueles medicamentos considerados essenciais para o tratamento da asma. Então, é importante que esses medicamentos estão disponíveis nas unidades de saúde do SUS e também de forma complementar dentro do Programa Farmácia Popular. Em relação a esses medicamentos que agora o Ministério da Saúde está distribuindo de graça para a população, que medicamentos são esses? Como é que é o tratamento com esses medicamentos? São medicamentos essenciais, então, de primeira linha para o tratamento da asma. Medicamentos que são broncodilatadores, que potencializam a capacidade de respiração. E medicamentos anti-inflamatórios, que fazem, então, o combate, enfim, a briga lá pelo processo inflamatório, para que isso seja minimizado. Então, são dois anti-inflamatórios, são broncodilatadores e que estão à disposição no SUS nas diversas apresentações. E eles são fabricados aqui no Brasil mesmo? São fabricados no Brasil, são medicamentos onde o mercado dele é um mercado que tem produtos de marca, né? Alguns medicamentos similares, são medicamentos cuja característica farmacotécnica deles, por serem na bombinha, o spray, enfim, fazem com que esses medicamentos não possam ter produtos genéricos. Porque, do ponto de vista da legislação e da farmacotécnica, a cada maneira que você pressiona para o jato, a força desse dedo, da impulsão do dedo para o jato, libera mais ou menos partículas. Então, esse é um processo que complica na definição, porque o genérico deve ser equivalente. E aí, a força, a pressão, a liberação dos espirros, né? É variável com a força. Então, são produtos de marca e produtos similares. Nós vamos ter genérico quando é uma solução moral para uma nebulização, mas, via de regra, são produtos de marca, sejam similares ou sejam produtos de referência. E qual o investimento, o orçamento, o investimento do Ministério da Saúde com essa iniciativa, distribuindo de graça esses remédios para o tratamento da asma? A asma, ela está no farmácia popular, então, até o dia 4 de junho, estava com uma participação no financiamento da população e, a partir de 4 de junho, entrou na gratuidade. Nós esperamos, neste ano, imaginamos que até dezembro a gente vai ter aí um gasto de em torno de 40 milhões de reais para atender as receitas, as prescrições com os pacientes com asma. Bom, 150 milhões de pessoas têm essa doença no mundo e qual a incidência aqui no Brasil? Nós temos um dado do Vigitel de 2010, que é uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, que 7% da população brasileira tem asma. Então, nós estamos falando aí de 15 a 20 milhões de brasileiros dentro dessa faixa populacional. E a incidência é maior entre as crianças, né? A incidência, particularmente, em relação às crianças é fundamental. Você tem classificações da asma como leve, moderada e grave, então, dependendo do estágio da asma ou da classificação, os esquemas de tratamento vão sendo compostos. Por isso que esses medicamentos que estão no programa farmácia popular dão conta do tratamento da asma nas suas diversas manifestações. E é uma doença perigosa se não for cuidada, se não for assistida? Nós tivemos, nos anos anteriores, aproximadamente 2.500 óbitos com asma em todo o Brasil. Então, é uma doença importante, sim, que precisa ser tratada, diagnosticada precocemente e ser tratada. O governo tem ideia de quanto gasta com internação de crianças, por exemplo, que são as principais vítimas dessa doença? Olha, esse é um dado que está disponível no portal do Ministério da Saúde, que, para efeito de alguma pesquisa ou de algum dado, pode ser acessado no portal do Ministério da Saúde. Agora, por que só agora o governo decidiu distribuir de graça esses medicamentos? Essa é uma estratégia do programa Brasil Carinhoso, lançado muito recentemente pela presidenta Dilma, que é um programa que busca um braço da eliminação da miséria, do combate à miséria. E os medicamentos para asma são medicamentos que, se você não tem acesso gratuito, eles são medicamentos caros. São caros. Dependendo do esquema terapêutico, de associação de um e outro medicamento, fora do farmácia popular, as famílias estão gastando em torno de 80, 100 reais por mês. No cofinanciamento do farmácia popular, já tinha uma participação, então, das famílias, na ordem de 30%, girando em torno de 40, 30, 40 reais por mês. E a gratuidade com foco no Brasil Sem Miséria, onde as pessoas têm uma renda muito mais baixa. Então, o medicamento vem, inclusive, com essa perspectiva de que o recurso que entra, o recurso, o salário, enfim, os vencimentos, podem ser destinados para outros gastos. Então, o foco da asma pelo impacto no orçamento das famílias vem também por uma contribuição para acabar com a miséria no Brasil. E também é uma forma, por exemplo, você tratando a asma, você diminui as internações, você economiza dinheiro e pode direcionar esses recursos para outros setores também. Isso, para mais alimentação, moradia. Então, é o círculo que a gente acaba compreendendo, né? Trata, diminui a internação, otimiza o recurso para outras funções aí da família. É possível ainda curar a doença num estágio assim, quando a vítima ainda é criança? Sim, quanto mais precoce o tratamento, né? Você vai ter um acompanhamento melhor, você vai ter o tratamento planejado, eliminando os números de recorrências e, portanto, as famílias se protegem mais com o conhecimento que tem sobre a doença e a própria aplicação dos medicamentos, de maneira em que você elimina esse processo inflamatório e tende a deixar quem tem asma com diagnósticos e com uma vida muito mais adequada, né? É mais fácil tratar a criança ou tratar o adulto que tem asma? Olha, sobre o tratamento, e a gente pode falar em adesão ao tratamento, é importante porque são regimes terapêuticos complexos, né? Porque demanda de bom posicionamento da bombinha, do aprender a respirar corretamente para que o medicamento entre no pulmão e faça a sua ação. Então, acho que o grau de dificuldade é a mesma, às vezes as crianças são muito inquietas, não fazem a aspiração de modo adequado, às vezes o idoso também ou a pessoa adulta também não compreendem bem como é que é o processo. Então, nas drogarias, nas farmácias, é importante que vocês, os usuários, se orientem com o farmacêutico para que ele oriente a maneira correta de fazer a aspiração, segurar a respiração por alguns segundos e então o medicamento vai fazer o seu efeito, né? Dúvidas devem ser consultadas ao próprio profissional médico no momento que está prescrevendo, né? Então, essa é a informação para que o uso seja o mais correto possível. Agora, o tratamento, como é que ele deve ser feito, do início ao fim? Porque, por exemplo, a gente tem doenças, por exemplo, a tuberculose, né? A pessoa se trata, ah, já estou boa, para de tomar medicação e fica com a doença. Retorna depois. Com a asma também é assim ou são doenças totalmente diferentes? Nós temos uma relação com o medicamento, quer dizer, o ser humano brasileiro em especial, é de uma cultura ainda de automedicação, de procurar utilizar somente quando a gente está com a crise, né? Usa antibióticos só enquanto está doendo, terminou de doer, você vai parar. Então, na verdade, nós precisamos que a população assuma um compromisso consigo mesmo, né? De cumprir os tratamentos, né? É para usar durante 10 dias, é para usar durante um mês, é três vezes ao dia, duas vezes. Faça uso corretamente porque isso é importante para que a gente possa ter, né? A otimização dos recursos do SUS, porque aquelas pessoas não precisam voltar para hospitais, para unidades de saúde, para ter novas prescrições, iniciar novos tratamentos, às vezes usam medicamentos muito mais potentes, de modo desnecessário. Então, a questão da adesão, o cumprimento dos tratamentos é muito importante. Importante também evitar a automedicação, que o senhor já falou também. É, a automedicação, ela é um problema, né? É o vizinho, é a publicidade, é a mídia, né? Ela é bastante perigosa, tem muitos casos de prejuízo à saúde, de internações, por conta de abusos da automedicação. Bom, vamos falar agora de acesso ao medicamento. A pessoa que tem asma e precisa desse medicamento, vai economizar, ela faz o que para conseguir esse remédio? Bom, é necessário a receita médica. A receita médica, nas drogarias associadas ao programa, que são mais de 20 mil farmácias em todo o Brasil, são mais de 3.200 municípios que tem pelo menos uma farmácia popular parceira do programa. São receitas que tem 120 dias de validade, ou seja, da data em que o médico põe na receita, a data em que ele expediu aquela receita, por quatro meses você pode adquirir esse medicamento na drogaria. Agora, o cidadão não tem o medicamento na cidade onde ele mora, ele já percorreu as farmácias, não tem, o que ele deve fazer? Bom, ele procura esse medicamento também na rede do SUS, são medicamentos que o Ministério da Saúde, os municípios e os estados também financiam por meio de outra política pública, que é o custeio da assistência farmacêutica no SUS, e também por meio do farmácia popular. Basta então a receita, documentos com foto, o seu CPF estando válido, é o que a farmácia vai checar no momento da entrega da dispensação do medicamento. Tem algum telefone que o cidadão pode ligar para fazer alguma sugestão ou crítica, ou fazer alguma denúncia? Isso é importante, se você tiver numa farmácia parceira do programa, que tem uma identificação, uma marca parceira, aqui tem farmácia popular, por alguma razão esse medicamento não estiver disponível, telefone para o 136, é a ouvidoria do Ministério da Saúde, e faça lá a sua reclamação, que ela vai chegar até o nosso departamento, vai verificar o que está acontecendo. Ok, José Miguel, muito obrigada pela entrevista e a sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado a vocês. Até uma próxima oportunidade. Até. Mais informações na página do Ministério da Saúde. Já para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.